MC Xangai, R F3 É que eu tô caminhando, pela minha quebrada Beat na palma da mão, brincando com as palavras Ai como eu queria, que a vida mudasse Bebê a coroa, sorri, feliz de verdade E amor sincero, família bem Se eu explodir na mídia, vou obter, mas não entendi Mas se mim tá bom, 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 se não vi tá bom também Mas se mim tá bom, 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 se não vi tá bom também Ai como eu queria, que a vida mudasse Bebê a coroa, sorri, feliz de verdade E amor sincero, família bem Se eu explodir na mídia, vou obter, mas não entendi Mas se mim tá bom, 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 se não vi tá bom também Mas se mim tá bom, 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 se não vi tá bom também Mas se mim tá bom, 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 se não vi tá bom também Mas se mim tá bom, 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 se não vi tá bom também Nois é favera É, é, that's why I do beat, beat É que eu tô caminhando Pela minha quebrada Beat na palma da mão Brincando com as palavras É como eu queria Que a vida mudasse Bebê a coroa sorri Feliz de verdade Amor sincero Família bem Se eu explodir na mídia Obtemos o inter Mas se vi tá bom, bom, bom Se não vi tá bom também Mas se vi tá bom, bom, bom Se não vi tá bom também É como eu queria Que a vida mudasse Bebê a coroa sorri Feliz de verdade Amor sincero Família bem Se eu explodir na mídia Obtemos o inter Mas se vi tá bom, bom, bom Se não vi tá bom também Mas se vi tá bom, bom, bom Se não vi tá bom também Mas se vi tá bom, bom, bom Se não vi tá bom também Nois é favera 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 Tá bom também, mas se vi tá bom, 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 se não vi tá bom também É como eu queria, que a vida mudasse, vem meu coroço aí